Cara, foi uma palestra sobre o tema, o fim da sua trabalho, a gente fala sobre a dificuldade que hoje para o empreendedor, como a sua trabalho prejudica o empreendedorismo de forma geral, como ela prejudica você de fazer os incentivos errados. Muitas vezes as pessoas, principalmente do direito, tendem muito mais a ir para o serviço público do que querer montar a sua empresa, querer inovar, querer criar novos empregos, querer criar novas soluções para as pessoas. E isso é gerado, obviamente, por incentivos errados, porque hoje a justa do trabalho gera uma série de incentivos errados prejudicando que as pessoas possam ter novas soluções e novas perspectivas para isso. Apesar disso, o brasileiro ainda empreende, ainda tenta, ainda busca isso. A nossa busca aqui é melhorar as instituições, melhorar para que o Brasil consiga ter uma condição de trabalho melhor e uma possibilidade dos empreendedores conseguirem inovar ainda mais. Primeiro ponto, a reforma trabalhista, que foi aprovada, começa a vigorar a partir de agora, dia 11 de novembro, ela passou a vigorar. E essa mudança de reforma já é um avanço maravilhoso para o Brasil, apesar dos juízes estão dizendo que não vão cumprir, o que é absurdo, e nós vamos brigar loucamente contra isso, como partido político, inclusive, para permitir que lá no Supremo isso seja aprovado. Então, nós estamos sempre brigando e buscando todos os aspectos possíveis para que a justa do trabalho, ela possa respeitar a reforma e, quem sabe, um dia acabar esse trabalho, acabar a CLT, revogar o artigo 6.7 da Constituição e permitir que as pessoas possam contratar diretamente e possam estabelecer relações com o seu empregador sem precisar ter uma legislação absurda como a legislação que a gente tem hoje. É a minha terceira vez no CIF, eu acabei de ser homenageado como membro honorário do Clube Farroupilha, que é um clube que eu tenho um carinho enorme, eu sempre tenho amigos queridos aqui nesse clube, e é sempre, eu nunca neguei um convite do Clube Farroupilha, estou voltando a miolão de mel, eu vim direto para cá, estava fora do Brasil, vim direto para cá para falar para esse clube, é um pessoal que eu gosto muito, que eu tenho uma honra imensa de estar aqui pela terceira vez, e digo para você que isso aqui me dá um orgulho tremendo, porque só faz aumentar. Eu vim em um evento que foi muito grande, os primeiros, e não parou de aumentar na sequência dos anos. Esse auditório, ele estava mais ou menos perto da metade do começo, ele foi crescendo ao longo dos anos, chegou até uma banca aqui dentro, hoje tem esse grande painel, então você vê a mudança nos anos que eu tive aqui. Eu sofri um acidente sério de carro há dois anos atrás, e mesmo assim fiz questão de estar aqui com um amigo querido, que era uma pessoa feliz que, por referenciar, estava dirigindo um carro, mas eu estou muito feliz de estar nessa cidade, de voltar a Santa Maria, eu tenho um prazer imenso a vir ao Rio Grande do Sul, gosto muito dos gaúchos, me sinto em casa nesse estado, e estou muito feliz de estar aqui de novo, sempre falo sobre isso, como eu me sinto em casa no Rio Grande do Sul de forma geral. Legenda Adriana Zanotto